Abertura Queridos espectadores, sejam todos bem-vindos à Infoeducação e às auxiliares dos 4º e 5º anos da Unidade Perdizes Com o apoio do Ateliê de Arte, do Material de Robótica e da Equipe de Manutenção do Colégio Pentágono tenho o prazer de apresentar o espetáculo No final do Rio Havia Uma Luz com a participação especial do professor Alexandre Regatieri Desliguem os celulares e tenham um bom espetáculo Obrigado 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 Obrigado